O vereador suspeito de agredir pelo menos três mulheres vai ser alvo de uma comissão processante. Após três meses de investigações, ele pode até mesmo perder o mandato. A comissão processante foi aberta por unanimidade. Treze parlamentares da Câmara de Arapongas aprovaram o início da apuração contra o vereador Pastor do Mercado, preso ou acusado de agredir três mulheres na cidade. Uma das vítimas seria uma idosa, que quebrou o braço por conta das agressões e precisou passar por cirurgia. Ele começou a agredir nós verbalmente, e sem que eu esperasse ele me deu um soco. Até agora eu não entendi o porquê. As denúncias foram levadas até a Polícia Civil, que prendeu o político por ordem da Justiça. A comissão processante tem três meses para definir se indica ou não a cassação do mandato do vereador. Se for este o resultado, a decisão será votada durante uma sessão no plenário do Legislativo. Os parlamentares que integram a ACP também podem compartilhar provas da Polícia Civil para ajudar na investigação. Enquanto isso, não há data para o acusado deixar a cadeia. Ele foi transferido de Arapongas para um presídio de Longrina na semana passada. A defesa não informou se vai entrar com pedido para que a Justiça revogue a prisão. Um caminhão de lixo tombou agora à tarde em Sarandi, cidade que fica perto de Maringá. Câmeras de segurança flagraram o acidente. O veículo seguia pela marginal da BR-376 e estava carregado com diversos tipos de resíduos. Ainda não se sabe o que causou essa batida. Ele chega até a trombar na guarita. E a boa notícia é que o motorista não ficou ferido, muito menos os trabalhadores. Agora a gente desce a serra. Vamos dar uma olhadinha ao vivo como é que está a entrada da travessia do ferribote lá em Guaratuba. Imagens da litorânea FM. Fila bem tranquila, situação tranquila neste momento por lá. 24 graus em Guaratuba. E você vai ver no próximo bloco todos os detalhes da investigação sobre a chacina que matou quatro pessoas, inclusive duas crianças, aqui na capital. A gente já volta. E você vai ver no próximo bloco.